O que é que é que se passou? Eu acho que por acaso tinha dito, não que ela se mexia bem, mas que tinha facilidade em pôr a bola a andar com pouco esforço. Eu, como acho que a gente reparou, estava muito nervosa, muito ansiosa, não só por ser Portugal Open, que é sempre um fator extra de, não tanto de nervosismo, mas de ansiedade, vontade de querer jogar, mas pronto, não foi um dia feliz, não consegui soltar-me, e ela também não me deu muitos gols e não consegui ser superior. Tiveste alguns problemas, ou algo que fiz, lembrei, fisicamente tu és bem, tens dado melhor num dos problemas respectivos sobre o foco e o fator de 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 fator? E agora? Agora, amanhã, provavelmente tenho um jogo de pares, com a minha amiga espanhola, Tita. Agora são os pares. Não posso fazer nada relativamente aos jogadores, por isso, amanhã as pés estão melhores. Tita é uma jogadora que você já conhece há muito tempo, essa parceria sobre o Japão? Sim, eu conheço a Tita desde os 12 anos. Somos o mesmo ano. Tenho 10 minhas amigas do circuito. Ela está num excelente momento de forma e vem de ganhar agora o torneio de Marrakech. Já tínhamos de falar algumas vezes para jogar a pares, mas nunca se proporcionou. Ela gosta muito do torneio e está muito contente por poder jogar aqui e contar com o apoio do público português. A partir daqui, tens já alguma coisa planeada? Quais são os próximos torneios que vai jogar? Estou inscrita num 100 mil na próxima semana, em França. Cângues Souremé, acho que foi eu. Apesar de ser na mesma semana do Masters de Milo de Madrid, está muito forte. Há uma volta de 10 top 100 no quadro, acho que eu vou ter que disputar o qualifário. Mas se tiver aqui uns pares, não poderá ir, mas acho que seria um bom sinal. Tu disseste que estavas 100% fisicamente. Como é que explicas que nestes últimos tempos não tenhas conseguido jogar ao nível que todos nós já tivemos de jogar? Como é que explicas isso? Não tem acontecido. O meu preparador físico costuma dizer que eu vejo as coisas muito a curto prazo. Aquele que a idade que tem já vê a longo prazo. Eu fiz muitas mudanças na minha vida. Claro que não fico contente e gostava que as coisas estivessem a correr melhor, mas tenho 21 anos. Não tenho 30, nem tenho um tempo limitado para jogar. Por isso, acho que o meu principal objetivo agora é sentir-me bem comigo para poder voltar a jogar o meu melhor ténis. Não? Não? Não.